Alvinação Tricolor, Jovaqui, meus amigos, minhas amigas aí, os torcedores de outros clubes já se tornaram seus amigos aí, eu sei que eu sempre acompanho nos vídeos, né? Vocês estão bem? Espero que sim. Então vamos lá, galera, hoje eu vou entrar no tema aqui, a gente vai falar um pouco dessa geração Nutella de Cotia, né? Vocês vão saber o porquê eu tô decepcionado, aí já teve alguns casos aí que meio que decepciona, né? Os moleques deixam a desejar, não só a questão dentro de campo, principalmente a questão fora de campo, né? A molecada é mal agradecida, entendeu? Tem do bom e do melhor lá em Cotia, alguns chegam no São Paulo com 10 anos de idade, tem tudo de bom lá, pô, tem uma estrutura do cacete, alguns estudam lá em Drento, né? Uma mordobinha do caralho, come, dorme, come do bom e do melhor lá, aí quando já tem idade pra subir pro profissional, né? Pra demonstrar o agradecimento que tiveram aí pro São Paulo ter formado eles, né? Não só como atleta, mas como cidadão, o que que eles fazem? Eles meio que sentam o pé no rabo do São Paulo, né? Pra sair pra fora. Por que eu tô falando isso, pessoal? Vamos citar o caso aqui do Gabriel Novaes, né? Vocês se lembram, quem acompanha o canal, eu questionei muito a diretoria, o porquê o São Paulo impressou ele pro Barcelona B, né? Pra mim, se ele tivesse no elenco aí, o Cuca já teria dado a oportunidade pra ele de titular no time, né? Se ele tivesse feito alguns gols, com certeza seria titular de São Paulo hoje, né? Mas ontem numa entrevista coletiva que o Alexandre Pássaro deu, né? E o Raí, eles deram sua entrevista e pôr junto, a gente ficou sabendo o porquê do Gabriel Novaes ter sido emprestado, né? Aliás, o Pássaro e o Raí dando entrevista aí, pôr, você vê eles dando entrevista e o cara fala Caramba, o São Paulo tem uma gestão do caramba, hein? São Paulo tem uma das melhores gestões de futebol do Brasil aqui Vocês vêem eles comentando, falando aí, pôr, você fica com essa impressão, né? No campo teórico, tudo que eles falam aí tá correto, vocês entenderam? O Raí citou bastante a questão aí do retorno esportivo, né? Ele sempre colocou o retorno esportivo à frente do retorno financeiro E isso eu concordo com ele Logicamente, no campo teórico ele fala, né? Só que na prática, a gente vê o contrário, né? Na prática, a gente vê o contrário E o que que acontece? Por exemplo, o São Paulo tem vendido vários e vários jogadores aí Sem ter oportunidade nenhuma no profissional, né? A gente vê a questão do David Neres há algum tempo atrás aí O David Neres no São Paulo, ele jogou uns 10 jogos no profissional, né? Aí já venderam o moleque Luiz Araújo, mesma coisa A gente vê alguns casos, golper, que não teve uma chance no profissional Já espirraram o moleque pra fora Você entendeu? Então, pô, eles falando na entrevista Pô, você pensa que o São Paulo tem uma gestão maravilhosa, né? Na teoria, o Raí falando, ele tá certo em tudo Só que na prática, eles fazem o contrário, você entendeu? Eles falam que vai segurar o Antony Só que eu tenho essa impressão aqui O Pássaro citou aí Até que comentou que o São Paulo teve Uma proposta de 20 milhões de euros pelo Antony, né? Pra mim, eles já estão deixando isso na entrelinha aí Pra no final do ano vender eles, entendeu? Não adianta seu Raí, seu Pássaro, seu Leco Não adianta segurar 6 meses, 1 ano A molecada que se destacou Tem que fazer igual o Grêmio fez lá no Sul Você entendeu? Há quanto tempo eles estão com o Everton Cebolinha lá? O Luan Eles estão segurando há 3, 4 anos Aí sim, segurando um período longo desse Eles têm o retorno financeiro O retorno esportivo Que é o principal, você entendeu? Você tem que colocar o esportivo À frente do financeiro A gente sabe que o clube, pô Tem as suas Tem sua folha de pagamento Tem seus compromissos financeiros Mas, meu amigo Se o time estiver esportivamente bem Dentro de campo Vocês vão ter retorno financeiro de qualquer jeito Vendendo ou não vendendo o jogador, entendeu? Cota de patrocínio vai aumentar Como o Palmeiras aumentou Inclusive superou a do São Paulo Junto a Globo Por quê? Porque eles estão tendo um retorno esportivo Muito forte Muito positivo Fora patrocínio Vai aumentar, ó Tudo vai melhorar Venda de camisa vai aumentar Tudo, tudo, tudo O time estando bem dentro de campo Tudo vai melhorar O número, o sócio O programa sócio-torcedor vai aumentar Entendeu? Vai deixar de ter muita gente na Adplante Que a gente sabe que tem Então, o retorno esportivo Tem que estar à frente de tudo, tá? O Raí, pelo menos Teoricamente ele fala isso Ele tá certo Só que na prática eles fazem o contrário, né? Não dá pra entender isso daí Então a gente vai cobrar Que vocês fazem com Com a garotada Pelo menos a garotada boa Lizieiro, Anthony Fazer a mesma coisa que o Grêmio fez lá Segurar três anos Essa molecada Vai valorizar eles ainda mais Ao invés de vender por Por trinta, quarenta milhões de euros Vocês vão vender futuramente Por oitenta milhões de euros Entendeu? E segurar dois, três anos Logicamente fazendo um planejamento legal No início do ano Da temporada Vai ter o retorno esportivo também Que é título São Paulo precisa disso Retorno esportivo Título Tá? Vamos voltar aqui pra questão Aqui dessa molecada Essa geração Nutella Do cacete aí, né? Gabriel Novaes Então o Gabriel Novaes aí Colocou o São Paulo Numa encruzilhada aí, né? Ou você Me empresta pro Barcelona B Ou não vou renovar Vou sair de graça Teoricamente Primeiro que o Pássaro falou Eu entendi isso daí Você entendeu? Deixaram o São Paulo Numa encruzilhada Ou me empresta Ou não renovo E daqui seis meses Eu vou embora de graça Você entendeu? Agora a pergunta que eu faço Cadê o agradecimento Desses jogadores Com o São Paulo Futebol Clube? Né? Porra Fica comendo Dormindo Do bom e do melhor Durante A infância inteira A adolescência inteira Aí quando pode chegar O profissional Retribuir o clube O que eles fazem? Fazem um negócio desse Com o São Paulo Isso pra mim É falta de agradecimento Falta de vergonha na cara, né? Jogador que não tá nem aí Pro clube formador São Paulo que formou ele Tanto como cidadão Né? Porque o São Paulo faz Esse trabalho O São Paulo faz muito bem Que a gente sabe Formar não só o atleta Como cidadão Você entendeu? Aí na hora do jogador Retribuir o jogador Faz isso aí Mal agradecido do cacete, né? Que o Gabriel Novaes Fez com o São Paulo aí Pelo menos Pelo que o Pássaro Falou na entrevista Deu a entender isso Ele colocou Que o São Paulo Numa encruzilhada Ou me empresta Ou no renovo Isso é falta de agradecimento Da mesma forma Que eu falo do Antony aí Tá? Meses atrás aí Ele sabia Que o São Paulo Tava num momento decisivo Na Copa do Brasil Tá? E forçou a saída dele Pra jogar aquela merda Aquele lixo Daquele torneio Caça-Mil Que eu lá Entulou Com a seleção Sub-23 Não foi nem seleção profissional Foi a seleção Sub-23 Isso pra mim É jogador mal agradecido Com o clube Por tudo que o clube Fez pra eles Depois vem pagar De São Paulina Ah Pelo amor de Deus Faça-me o favor Geração Nutella Do cacete Que cresce Já querendo Jogar Eles não crescem Querendo fazer uma história Aqui Fazer uma história No São Paulo Fazer uma história No Corinthians No Palmeiras No Santos Essa molecada De hoje em dia Eles já querem Se tornar profissional Já jogar lá fora Já Não respeitam As camisas dos clubes Aqui Isso é a questão E o que que faz Eles pensarem Pra mim É o único Exclusivamente Isso daqui Dinheiro Você entendeu Logicamente O nosso mercado Interno aqui Não vai concorrer Financeiramente Com Com os clubes Europeus Mesmo no caso Do Palmeiras Hoje que tem Uma parceria Forte por trás Não consola Concorrer Com os clubes Do exterior Financeiramente Então Se a garotada Só pensa nisso Hoje Você entendeu Eles não querem Ser idolatrado Como alguns jogadores Por exemplo O Raí Idolatrado Pra torcida de São Paulo Até hoje Pelos feitos dele Neto No Corinthians Evair No Palmeiras Foi uma geração Uma geração Compreendamente Diferente dessa nova Jogadores que fizeram A história Aqui dentro Do Futebol Nacional Hoje são Respeitados Pelas maiores Torcidas do Brasil Caso do Zico No Flamengo Respeitadíssimo Hoje essa molecada Do cacete Alguns nem torcem Para os clubes Nacionais Eles querem Torcer para a Barcelona Real Madrid O Caralho E os jogadores Os jogadores Já querem sair Você entendeu Eles já Não querem Nem jogar Um ou dois jogos Um profissional Já querem Direto com o Barcelona Na vida Real Chelsea Liverpool Nada contra Quem torce Não vem nem o caso Se quiser torcer Para o Barcelona Real Madrid O problema é seu Você torce para o que você quiser Agora jogador Jogador que passou A infância inteira A adolescência inteira Sendo formado Pelo clube Porra Dá um pontapé No clube Na hora que ele pode Retribuir isso Querer jogar lá fora Por conta só disso Não querer retribuir ao clube Porra Faça-me um favor Geração Nutella Do cacete Não respeita A torcida Não respeita A instituição E eu Que sou defensor Das categorias de base Do São Paulo Quem me conhece Aqui nos vídeos Sabe Eu pedia Antony Na época do Jardim Eu já pedia O Antony Num time profissional Eu pedia O Novaes Você entendeu O Sara Eu sempre comentava Do Sara Agora ele subiu Jogo com o Cuca Porra Mas Essa molecada Decepciona também Cacete Olha o Novaes Eu não sabia Dessa história Por isso que eu estou Comentando aqui Que ele meio que Forçou o empréstimo dele Senão ele não ia Renovar com o São Paulo Isso daí pra mim É jogador Que não respeita O clube Foi formado Pelo clube Teve do bom Do melhor Comeu do bem Do bom Do melhor Pô Aí chega o momento Desse rabo trincado Retribuir o clube Subir profissional Fazer uns gols O que ele faz Força a saída Pra jogar no Barcelona B Não estamos falando do Barcelona Estamos falando do Barcelona B Somente as trancas Até o Douglas Você se lembra Torcida O Douglas Lateral direito Doug Fanny E ele foi pro Barcelona B Você vê o nível Dos jogadores Que jogam no Barcelona B Tudo jogador Segundo e terceiro escalão Até o Doug O Doug Jogou no Barcelona B Então meu amigo Sabe o que eu sugiro Para o deputador de São Paulo Acaba com aquela porra Daquela mordomia Que essa molecada Tem cotia Senão já vão Eles vão crescer Vão subir profissional Já com o rabo Com frescura Você entendeu Já só profissional Cheio de frescura Querendo regalia Querendo transferir Para o clube europeu A ou B Então Para mim Garotada tem que ser formada Igual era antigamente Em terrão Na terra Você entendeu Sem mordomia nenhuma Quando subir Dá valor ao clube Que formou ele Hoje essa molecada Do São Paulo Não faz isso Não dá valor nenhum Para o clube Tem puta mordomia Ônibus Leva Até a porta de casa Até o CT Leva e traz Consola de videogame De última geração Nos quartos Come do bom Do melhor Treina em tapete CT de cotia Ela tem uns 10 campos E tudo em tapete Aí na hora De retribuir para o clube O que eles fazem Força a saída Para mim O jogador tem que ser formado Um terrão Na terra mesmo É campo raspadão Na terra Igual era antigamente Você entendeu Para quando ele subir Profissional Ele dá valor ao clube Dá valor ao clube A instituição Já não chegar com Com frescurinha No profissional Hoje a molecada Já chega Tudo com frescurinha Alguns já querem Entrar de titular Forçando A entrada Você lembra Do Brenner Que fez o gol Lá Está certo que o Nenê Puxou ele Aliás o Nenê Foi para o Fluminense Graças a Deus Para mim A única coisa Que a diretor de São Paulo Precisa fazer Vim a público É Mostrar os números Dessa negociação Dizem aí Os boatos Que o São Paulo Vai pagar 50% Do salário dele Para ele jogar no Fluminense Isso daí eu já acho errado Você entendeu Por isso que vim a público Pô Deixar Bem explicadinho Isso daí Mas enfim Vai com Deus Seja feliz O Nenê do Fluminense Tomara que jogue bola lá Esse cara Só deu desgosto Aqui Só desgosto Então é isso aí galera A gente Porra A gente perde A garotada da base Chansa para a molecada Mas alguns São muito mal agradecidos Com o clube formador Foi o caso Do Gabriel Novaes Muito mal agradecido O Antony Que forçou a saída dele No momento Que o São Paulo Mais precisava dele Dentro de campo Não são todos Não vou generalizar aqui Tem alguns Que realmente Querem porque querem Viste a camisa de São Paulo Não é o caso Desses dois Que eu citei Então é complicado Para mim Garotada Tem que ser formada Na terra Na lama Você entendeu Porque se tem Muita mordomia Meu amigo Esses rabos trincados Aí já vai Eles vão subir Profissional Já com Cheio de frescura Você entendeu Aliás O CT de Cotinha De São Paulo É trocentas vezes Melhor que o da Barra Funda Ou seja A garotada é formada Com muito mais estrutura Que O time profissional Tem lá Na Barra Funda Você imagina Quando ele já sobe Pô Já sobe Cheio de frescurinha Você entendeu Complicado Eu não sabia Essa história Do Gabriel Novas Fiquei sabendo Através Essa entrevista Do Alexandre Pássaro Então galera É complicado Você entendeu Às vezes a gente Até critica a diretoria Sem saber O que está acontecendo Por trás Por isso que eles Tem que chegar A diretoria Tem que deixar tudo Bem explicado Tudo que tem Acontecido lá Ah jogador fez um negócio Desse que o Gabriel Novas Fez Forçou a saída Forçou o empréstimo Vem a público Fala O jogador tal Forçou a saída Que se foda Tem que jogar Merda no ventilador Pra torcida Já saber Quem é o jogador Você entendeu Esse é um garoto Que se voltar Pro São Paulo Futuramente Aí já não tem Mais o meu respeito Não vai ter mais O meu respeito Como torcedor Você entendeu Faltou comprometimento Com o São Paulo Com o time formador Dele Então é isso aí galera Forte abraço Salve salve Logo logo Eu não montei Aquela lista Com os nomes ainda Que eu vou mandar Ah o Ronaldo Matias Salve aí Ronaldo A gente vai montar Uma listinha aí Com o nome de todo mundo A gente volta A mandar salve Pra todo mundo Beleza Forte abraço aí Nação salve salve Tricolor Paulista Tamo junto aí